Fala povo do mato, como é que vocês estão? Tudo jóia? Rapaz, hoje um vídeo que é pra nós rir um pouquinho. Vamos rir porque de coisa ruim nós temos que sair de longe. Sair de longe ou sair de perto? Ah, vai, vira um no outro, né? Vou falar pra vocês, olha só. Olha aí, o trem vai mostrar ali, mostra as árvores, o cara de botina. Eita, pega, cara, que foi isso? Não, esse eu não dou conta de rir não, não, volta aí que tem que ver esse trem de novo. Aí mostra as árvores que diz que vai cortar. Tá, o cara tá de botina e tudo, de burra. Uso do céu, será que sobreviveu, rapaz? Rapaz do céu, que baderna. Vamos ver de novo, esse é a terceira vez, vamos ver que nós... Uso, câmera lenta, olha. Rapaz do céu, mas que choque, hein? Que choque, essa mania que nós temos, rapaz. Nós estamos em fazenda, aí tá, vai andar no pasto, vai dar uma caçada, vai dar uma mexida no mapa, aí chega perto de beira de uma cerca, aí tá conversando, né? Conversando a borrachinha ali, trocando a potoca. Aí, do nada, eu não sei o que que tem na cabeça da gente, que tudo a gente tem que tá metendo a mão. Eu não sei que loucura que é essa. Aí vai lá, de bruça na cerca assim, ou então coloca os braços assim e fica ali conversando. Ou então, que nem ele fez, você vai, chega perto e você já pega no trem, assim, fica lá, ô, é verdade e tal. Rapaz, que mania besta é essa? E você vê, nós brincamos, nós ríes, isso aí é um perigo, rapaz. Eu tento tirar isso da minha cabeça. Quando eu chego perto de uma cerca, eu fico meio longe. Aqui mesmo, quantas vezes não já aconteceu? A cerca, ela é muito longa, por exemplo, ali, uma cerca de um pasto muito grande. E ela dá, sei lá, 5, 6 quilômetros de cerca. Se tá chovendo daqui 5, 6 quilômetros pra lá, se der um raio lá, o raio vem aqui, não sei. 5 quilômetros de distância, você te picota, se você estiver segurando. Então, é um perigo danado. Mas, com certeza ali não deu nada, ele só levou aquele baque, né? Como é que funciona o choque de cerca? Ele é um choque pra paralisar seus músculos, pra você já sair, né? Você viu que ele paralisou e ele caiu pro lado, né? Aquele choque segura, né? Então, ele tá tudo bem, graças a Deus. Mas, rapaz do céu, eu não consegui rir, não, rapaz. Eu tentei, eu falei, não, vai ser um vídeo divertido, vai dar uma risada. Mas, como é que rir desse trem aí, rapaz? Uma loucura dessa aí, não é verdade? Mas, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cuidado, não vai pegando em qualquer coisa que você chega perto, não. É perigoso. Abração pra vocês. Se quiser me seguir lá no Instagram pra gente trocar uma ideia, mandar um vídeo pra gente reagir aqui. Bruno, traz, Bruno, underline, indomáveis, lá no Instagram. Abração e até a próxima. Abração e até a próxima.